Às 21h30, tem o jogaço Fortaleza e Botafogo, lá na Arena Castelão, em Fortaleza. É o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, tem transmissão ao vivo pela TV Tambaú. A gente sempre fica de olho aí nos jogadores, mas hoje a gente decidiu matar a curiosidade sobre como fica o coração das famílias deles aqui. A gente trouxe a Neia Ferreira, que é casada com o zagueiro Lula, e o filho dela, o Carlos. Neia, bem-vinda! Obrigada. E aí, como é que fica o coração? Ai, ansiosa demais, muito mesmo, muito ansiosa. Ai, já tem o quê? Umas, duas semanas, a gente começa a ter, eles classificam pra final? Pra final, né? Ai, meu coração tá pra explodir. Tanta ansiedade, nervosismo já, nossa senhora, eu não aguento. Onde você vai assistir o jogo? Em casa mesmo. Em casa? Aí vai juntar a família? É, vai ser eu, meu filho e minha sobrinha. Piatu! Se eu te perguntar uma coisa, você é de onde, né? Eu sou de Belo Horizonte. Você é de Belo Horizonte, você veio pra cá com seu marido porque ele veio jogar aqui. Sim. Vocês andam, eu fico imaginando às vezes a vida da mulher do jogador, porque eles rodam o Brasil inteiro. Dependendo do clube que tá aqui, vocês começam a fazer amizades, começam a fincar, né? Raízes, assim. Ai tem que viajar pra outro lugar, tem que ir pra outro lugar. É muito complicada, assim, porque ao mesmo tempo que a gente viaja pra cidade, fica um ano, a gente faz aquela amizade total com as esposas. Papai, papai, papai. Ó, é papai na televisão. Aí, de repente, acontece algo de... É... A gente precisa de um contrato, a gente vai e muda pra outro lugar de novo, pra outro time. É uma vida meio cigana, né? É. É uma vida cigana. Ao mesmo tempo tá na cidade, tá em outra. Ele gosta de carro. Ele tem três aninhos, mas quando tá o jogo, já fica tossendo pelo pai? Fica tossendo, ele fica gritando, do belo eu sou, do belo eu sou. Vamos fazer junto aí? Canta aí, canta aí. Gosta do belo? Belo? De carrinha do ar. De carrinha também. Ele fala, todo dia que a gente vai dormir, ele fala, eu sou, do belo eu sou, do belo eu sou. Aí, ele fala, bota fogo, bota fogo. Fica pulando em cima da cama, gritando, belo. Vai lá no guarda-roupa, pega a blusa dele, fica, mamãe vesti, mamãe vesti, quero ir torcer pro papai. Papai, ele faz gols. Faz gols? Ele disse que papai ia fazer gol. É? Olha aí, já está profetizado. Ele vai fazer gol hoje. O Lula, ele joga na zaga. Ele é zagueiro. Joga na zaga. Se, por acaso, o Lula fizer um gol. A gente pode ter esse vídeo também aqui. Não, porque assim, não é, o zagueiro ele geralmente defende, né? Já. Mas é, então pronto. Praga que está aqui, nosso empreendedor de futebol está dizendo que o Lula vai cobrar um escanteio. Alguém vai cobrar um escanteio, o Lula vai estar lá e vai fazer o gol. Seguinte. Se isso acontecer, porque o mais provável é que seu marido esteja lá levando o Botafogo dos gols, né? Se isso acontecer, este menino é um profeta. É verdade. Eu vou pedir pra ele me dar seis números depois. Eu vou pedir pra ele me dar mega cera. Ai, meu Deus. Olha, que delícia. Ó, tem um cara aí que joga com seu marido. Mandou um recado pra gente. Está lá em Fortaleza já, já está concentrado. E aí mandou um beijo pra gente. Vamos ver. Fala, galera ligada no Com Você. Aqui é o Nando, atacante do Belo. Contamos com a torcida de vocês todos amanhã para que a gente consiga dar o primeiro passo pra esse título inédito pro clube. Tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente partida e vamos conseguir esse título pra levar pra João Pessoa. Um abraço. Quem é? É o papai só. Hã? É o pai. É o pai? É o papai emprestado. Ah, tá. O Nando falou amanhã porque ele mandou, enviou esse vídeo pra gente ontem à noite. E a gente está assim, Nando, todo mundo aqui na torcida João Pessoa inteira, a Paraíba inteira, né? Porque nessa hora todo mundo se une pra torcer pelo nosso estado. Verdade. E hoje é nove e meia da noite. A gente vai estar todo mundo na frente da televisão. Amém. Vamos torcer mesmo. Força total. Vamos torcer pra eles que eles merecem esse título. Ganhar lá e vir pra jogar em casa com força total. E ganhar também. É isso que eu quero saber. Quando vai ter o jogo de volta, tem um lugar que vocês ficam lá mais perto do campo. Sim. Explica aí pro pessoal já saber, assim, que a família fica junto. É, como mudou lá no estádio, uma parte lá estava interditada e a gente fica no central ali entre os dois assentos que eles ficam. Sim. Estou no meio total lá. A família está sempre junto. Sempre junto. Nós esposas, sobrinhas, amigos. Todo mundo dando força, né? Todo mundo torcendo pra eles. Coisa boa. Eu sei que ele vai ter hoje uma torcida grande aí, né? Do rapaz. E a gente deseja toda a sorte do mundo pros meninos do belo. Obrigada, viu, né? De nada. De nada. Obrigada. Obrigada. Boa sorte hoje. Obrigada. E também o pai dele, que é o meu sogro e minha sogra também, vai estar hoje a família inteira torcendo pra eles lá, pra todos eles que também estão em campo. Tá, amém. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Ele me levantou já. Olha que controvérsio, viu, Rafa? Eu de Fortaleza torcendo pelo Botafogo. Olha. Pois é. É verdade. Eu torcendo pelo Botafogo, né? É verdade. Vamos lá, deixa eu pedir licençar vocês aqui, porque eu quero mostrar os meus...